Fala aí galera do canal Coisas de Eletricista Nesse vídeo pessoal, nós vamos de manutenção nas instalações elétricas Sobre um problema elétrico que é muito comum do eletricista se deparar durante as suas manutenções Se o cliente relatar que algum determinado ponto de iluminação não está funcionando Eu vou passar diversas dicas práticas sobre os principais motivos que ocasionam esse problema elétrico na instalação Vamos lá pessoal, bora para o vídeo Pessoal, aqui está o ponto de iluminação, a lâmpada do qual está com problema elétrico E esse ponto de iluminação não está acendendo Ao pressionar aqui o interruptor, não está acendendo Aqui nesse exemplo temos apenas uma lâmpada, mas poderia ter várias lâmpadas Temos esse tipo de luminária, mas poderia também ter outros modelos como lâmpadas tubulares de LED Primeiro passo, diante dessa manutenção, nós vamos nos dirigir ao QDC, ao quadro de distribuição No quadro de distribuição, a gente vai conhecer como foi feita toda a distribuição dos circuitos Como que foi montada Porque dessa forma nós vamos saber se o circuito de iluminação é junto com algum outro circuito, por exemplo, de tomada Ou se o circuito de iluminação é específico Também vamos observar se não tem nenhum disjuntor desarmado Porque possa ser que o circuito de iluminação esteja junto com alguns pontos de tomada E esses pontos de tomada dêem um problema lá Desarmou o disjuntor Com isso fez aqueles determinados pontos de iluminação parar de funcionar Feito isso, próximo passo agora Você vai se dirigir a esse ponto de interruptor que comanda o ponto de iluminação Vamos abrir essa caixa de passagem onde ele está instalado E vamos fazer alguns testes Testes esses como Nós vamos observar se tem tensão chegando para alimentar esse interruptor E se essa tensão está saindo para os pontos de iluminação E esses testes nos ajudam Porque se não tiver chegando tensão aqui no interruptor para alimentar ele Já identificamos ali um problema Agora, se estiver chegando tensão, porém não estiver saindo Saindo do interruptor para a iluminação Significa que esse problema pode estar no desinterruptor Como também ter cabos rompidos aqui na parte interna Então vamos fazer essa análise agora Então vou verificar que agora Se tem tensão chegando aqui para alimentar o interruptor Coloquei a chave de teste em contato nesse borne aqui do condutor branco E como vocês podem ver aqui, acendeu o neon Vocês podem ver aqui que ela detectou tensão Já no outro borne Não acendeu Mas ao pressionar o interruptor Acendeu Isso significa que tem tensão chegando através do condutor de fase E retornando E essa tensão está retornando para os pontos de iluminação Dessa forma, nós verificamos que tem tensão chegando E tem tensão retornando para os pontos de iluminação Verificamos também que como essa tensão está retornando para as lâmpadas O interruptor está ok Porque ele está permitindo a passagem dessa corrente Dessa tensão elétrica para os pontos de iluminação Agora o próximo passo, pessoal Eu abri aqui para eu ter acesso à caixa de passagem Caixa de passagem é essa, onde chegam aqui os cabos de alimentação Desse ponto de iluminação que está apresentando o problema Nessa caixa de passagem aqui Chega um condutor retorno Que vem do interruptor E também um condutor neutro Nesse teste, vamos verificar se tem tensão vinda do interruptor Ou seja, retornando do interruptor Para o receptáculo das lâmpadas Como vimos, tem tensão chegando lá no interruptor E tem tensão retornando Então, essa tensão que retorna Vendo de lado do interruptor Ela tem que chegar aqui no receptáculo Para alimentar ele Agora, se a gente fizer o teste E não tiver a tensão chegando aqui no receptáculo Significa que esse condutor de retorno Ele está rompido dentro dessa tubulação Dentro dessa passagem Durante o percurso Até essa caixa de passagem E com o auxílio de uma chave de teste simples Multímetro, alicate amperímetro, detector de tensão Você vai conferir se chega a tensão aqui no condutor retorno Tem que apresentar a tensão Ao fazer o teste Não deu tensão na primeira vez Tecla o interruptor novamente e repete o teste Caso dê tensão, está ok com o condutor Caso não dê tensão Esse condutor está rompido Em alguma parte aqui dentro da tubulação Ou até mesmo na caixa de passagem Agora pessoal, se der tensão normalmente Significa que o condutor fase Alimentou o interruptor Essa tensão elétrica retornou aqui para a lâmpada Tudo está ok com esse condutor Agora, vamos verificar se dá tensão Entre retorno e neutro Que chegam para alimentar o receptáculo Ao pressionar o interruptor Terá que dar tensão aqui Entre retorno de fase Que vem do interruptor E o condutor de neutro no receptáculo O auxílio do alicate e perímetro Eu vou colocar aqui na escala de tensão alternada E vou fazer esse teste aqui no receptáculo da luminária Lembrando sempre de teclar o interruptor Caso não dê tensão no primeiro teste Teclar o interruptor E se der tensão pessoal Significa que esse problema Vai estar na parte da luminária Ou até mesmo na lâmpada Como por exemplo Pode ser o receptáculo da luminária Que está oxidado com problemas Pode ser as lâmpadas Caso de luminárias Para lâmpadas tubulares de LED Naquelas calhas Os soquetes também podem apresentar problemas Em caso de luminárias de LED Os drives também Podem apresentar problemas Ou seja, tem tensão chegando ali no drive Porém, a lâmpada não está acendendo Não está funcionando As dúvidas também No caso de luminárias de LED com drive Você pode substituir Pegar uma outra luminária de LED Que esteja funcionando naquele local Em outro determinado local E trazer aquela lâmpada Que você tem certeza que está funcionando Para esse ponto Agora pessoal Ao se fazer o teste Para verificar se dá tensão Entre retorno e neutro E você não detectar tensão Aí o problema vai estar no condutor de neutro Em alguma parte da alimentação No percurso dele Antes de chegar Nessa caixa de passagem Ele pode ter rompido Ou soltado De alguma conexão O que você vai fazer? Você vai localizar A caixa de passagem Por onde passa Esse condutor neutro Do circuito de iluminação Que alimenta esses pontos Se essa não for A primeira caixa de passagem Vai na mais próxima dessa E verifique lá Como estão as conexões Desse condutor neutro Se ele não está rompido Lá dentro Se não está solto De algum conector Verifique também Como estão os fechamentos Desse neutro Em outras caixas de passagem Talvez essa emenda Com o passar do tempo Devido a uma má conexão Pode ter dado problemas Então confere lá Confere também No quadro de distribuição Dos circuitos Se não tem nenhum condutor neutro Solto Lá do barramento De neutro Uma outra dica também Pessoal Você vai identificar O próximo ponto De que faz parte Desse circuito Verifique Se está funcionando Corretamente Se estiver Então o problema Vai estar Dessa última caixa De passagem Para essa Pois é de lá Que veio a alimentação Para essa caixa De passagem Para sim Alimentar Aqui esses pontos Estão apresentando problema Então o condutor neutro Pode ter rompido Então faça um teste De continuidade Nesse condutor neutro Verifique se ele não Está rompido Dentro da tubulação Desenergize o circuito Faça o teste De continuidade nele Assim você vai descobrir Se ele está rompido Dentro da tubulação Trabalhamos aqui Com um circuito monofásico Mas se fosse um circuito Bifásico Vai te dar base Também para você Resolver esse problema Então espero Que vocês tenham gostado Não vou embora Sem deixar o like Sem deixar o joinha Fazer a sua inscrição Aqui no canal Deixar seus comentários Aqui abaixo Compartilhar esse vídeo Com seu amigo eletricista Seu amigo que está Iniciando agora Na área da elétrica Ajude ele também E aqui no canal Eu vou sempre dividir Dicas práticas Que vai auxiliar O eletricista No seu dia a dia Na sua profissão Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Um link Do curso que eu ministro Na área da interfonia Um curso completo Online Com certificado Apoio exclusivo Via grupo de whatsapp Onde eu acompanho ali Todos os alunos Se você quer se especializar Na área da interfonia Aprendendo uma nova profissão Faça esse curso comigo O link vai estar aqui Na descrição do vídeo Galera Aguardo vocês No próximo vídeo Tamo junto aí Um abraço Até lá Tchau 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 Tchau